Pronto, 1h36 agora, cadê a Manuca? Direto na ronda da redação, na tela. Um adolescente suspeito de envolvimento na morte do guarda municipal da cidade de Nossa Senhora do Socorro, Álvaro Max Barbosa, de 40 anos, foi apreendido ontem em Itabaianinha. Outras três pessoas foram baleadas durante a ação criminosa. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado e encaminhado à delegacia, acompanhado pelo pai. As investigações ocorrem em sigilo. O crime ocorreu no dia 22 de abril, no bairro Coroa do Meio, zona sul de Aracaju. Segundo as investigações iniciais, três homens chegaram em um veículo e dispararam. Em seguida, fugiram. Música